Na madrugada da sexta para o sábado aconteceu um homicídio no bairro do Salgado. Um homem foi assassinado a tiros. O Everton Batista Ferreira, de 38 anos de idade, estava chegando em casa quando foi alcançado pelo Algoz, que efetuou diversos disparos de arma de fogo. O suspeito cortou a orelha do Everton. Segundo informações, ele suspeita da participação de vários homicídios e no ano de 2016 foi preso na operação Arreios da Lei. A polícia civil está investigando o crime. Ele estava descarregando o carro, próximo à feira do Salgado. Quando chegou um elemento a pé, efetuou os disparos, descarregou a arma e evadiu-se também a pé do local. Que tipo de arma foi utilizada? A gente tem informação que foi um espingarda, contudo a perícia vai falar melhor. O laudo pericial ainda não saiu e vai esclarecer qual arma foi utilizada. Sabe quantos disparos? Olha, são muitos disparos. Não sei precisar quantos, ao certo, atingiram, porque muitos estilhaçaram. Então, não sei a informação correta. Com relação, doutora Estefânia, à vítima, o Everton Batista, ele já foi preso na operação Arreios da Lei no ano de 2016. Chegou essa informação para a sua equipe? Sim, nós temos essa informação que ele foi preso pelo crime de homicídio nessa operação. Ele também tinha envolvimento com outras atividades ilícitas, já tinha sido autuado também por posse de arma de fogo. Enfim, era uma pessoa que tinha passagem pelo sistema criminal, já era conhecida das delegacias daqui de Caruaru. Qual teria sido a motivação? Por enquanto, é muito prematuro saber dizer uma motivação. Contudo, a Polícia Civil está investigando, nós já começamos as diligências para conseguir saber acerca da autoria e da motivação desse crime. O que chamou a atenção é o fato de uma das orelhas dele ter sido levada, né? É, exato. Chama a atenção. Agora, com certeza, isso vai ser considerado para uma linha de investigação, esse fato, esse detalhe, né? Como eu falei, é muito prematuro dizer qualquer coisa. As investigações estão apenas iniciando. Eu tenho certeza que, nas próximas semanas, nós teremos mais informações sobre esse caso.